Amado Espírito Santo, Tu conheces as minhas necessidades mais profundas, por isso te suplico que acendas a plenitude da Tua luz, da Tua ciência, da Tua sabedoria, para que eu possa entender mais profundamente a palavra do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é trazida em seu Evangelho por São Lucas, capítulo oitavo, dos versos um a três. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Suzana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este texto nos fala da importância da ajuda, do auxílio material para aqueles que se dedicam ao anúncio da boa nova do reino, ao anúncio do Evangelho, o anúncio de Jesus Cristo. E neste breve texto, vemos a citação do nome de algumas mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Se estes nomes permaneceram num texto do Evangelho, quanto mais os nossos nomes não estão inscritos no próprio céu, quando nos dispomos a favorecer de tantos modos, conforme o Espírito nos indica, nos convida, mas a favorecer o anúncio do Evangelho. Nossos nomes certamente estão escritos no céu. Aqui não se fala que as mulheres pregavam, porque naquela época, naquela cultura, isto era um trabalho, uma missão dos homens, para os homens. Mas certamente, elas que favoreciam a possibilidade da evangelização, tinham os mesmos méritos do que o que evangelizava. E Deus continua nos convidando. Deus nos continua chamando para fazermos parte do anúncio da boa nova da salvação, o anúncio de Jesus Cristo, o anúncio do amor misericordioso de Deus. Não importa como podemos fazer e devemos fazer, o que vale mesmo é que tenhamos a docilidade e a generosidade em colaborar, em oportunizar, que de tantas formas, de tantas maneiras, o anúncio do amor misericordioso de Deus possa acontecer em todos os corações. E tenhamos certeza, como evangelizadores ou como os que oportunizam a possibilidade da evangelização, temos os nossos nomes escritos no céu. porque esta é a meta, este é o objetivo, o auxílio para que todos nós possamos um dia estarmos na vida eterna. Amém. 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 Amém.